Olá, o TBC agora tá de volta, são 11 horas e 17 minutos. Olha só, no mês de dezembro chegando, o Natal também, e está na hora de adotar uma daquelas cartinhas do Papai Noel dos Correios, né? O repórter Lucas Barbosa traz os detalhes. Olá, bom dia, tudo bem com você? Ó, já adotou uma cartinha do Papai Noel dos Correios? A hora é essa, viu? Eu estou na agência que fica aqui na Praça Cívica, a agência central dos Correios, em Goiânia. E olha só, viu? O tanto de pedido que tem aqui é pedido de bola, bicicletas, roupas e calçados. Eu vou, inclusive, escolher uma carta aqui pra saber como que estão, ó, o pedido da Maria Laura Pereira Moraes. Ela pede, gente, uma cesta básica e leite. São vários pedidos dessa forma, pedidos diversos, tem materiais escolares também, vários pedidos especiais, inclusive. Então, você aí que está com boa vontade nesse fim de ano aí, pra fazer uma boa ação, vem até uma agência dos Correios ou então pela internet, viu? Só que os detalhes eu te conto no nosso telejornal que começa ao meio-dia. Então, sintonize aí, continue sintonizado no 13.1. Até lá! É, esse iniciativo é muito legal, né? O pessoal aqui da TV está fazendo até vaquinha pra ajudar a patrocinar algumas cartinhas. Faça a sua parte também, que é muito importante. O TBC Notícias, primeira edição, daqui a pouco, ao meio-dia. E a gente vai te mostrar um projeto de horta comunitária que mudou a realidade de escolas públicas em Goiânia, Aparecida e também Senador Canedo. Tem também uma matéria muito bacana sobre a Corrida do Coração, que ajudou o Hospital Materno Infantil. A nossa repórter Danila Bernardes participou da prova. Não é que a danada ganhou até troféu pelo terceiro lugar? Nem ela acreditou nessa façanha. E você confere tudo daqui a pouquinho no TBC1, que começa ao meio-dia. E eu te espero. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.